Olá, olá, olá! Bom dia, minhas lindezas! Tudo bom com vocês? Bora lá! Bora lá para mais um dia da nossa semana de esquenta para o workshop. Sejam bem-vindas quem for entrar depois e assistir depois, porque infelizmente não pude avisá-las com antecedência, mas tudo bem. Conteúdo será dado da mesma forma, para que depois vocês possam assistir em todas as plataformas, porque essa semana de esquenta vou deixar aí gravada nas plataformas para vocês. Bom dia, Kel! Bom dia, querida! É a semana do workshop que está chegando, começa segunda-feira. Aí essa não, só quem estiver inscrita, quem estiver dentro do workshop que vai participar. Vai ser uma semana linda que começa na segunda-feira. semana, tudo bom? Oi, Odailma, bom dia! E aí só quem estiver inscrita que vai poder participar, vou deixar o link aí abaixo desse vídeo, se vocês assistirem até, né, em tempo hábil, segunda, terça, dá para participar ainda. E quem está aqui no Instagram já sabe, né, link tá na bio, link na bio do meu Instagram, aqui nas mídias vou deixar aí abaixo no descritivo, assim como todos os produtos que eu mostrar aqui para vocês, que forem as marcas e linhas que eu trabalho. Ó, a Alexa fica doida, ela não pode me ouvir. Vocês encontram no meu site, makeupaholic.com.br, que eu vou deixar aí abaixo no descritivo também, tá? Bom dia, minhas lindezas! Vamos fazer aqui uma make-terapia comigo? Tive que subir correndo para resgatar meus bebês que estavam fazendo arte lá em cima, destruindo o computador do manão grandão, e aí me troquei assim, na loucura, assim, gente, já está dando 11 horas! Gente, para quem ainda não me conhece, muito prazer, sou Samanta Catóia, maquiadora profissional empresária, empreendedora, e agora no ramo da beleza da maquiagem, sou mamãe de quatro lindezas, dois bebês gêmeos, então, gente, é bem complicado para mim, tá? Ter a programação ali certinha, gostaria de ter feito toda essa semana bonitinha, com os horários certinhos, regrados o mais impossível, tá? Eu tenho que ir me adaptando aí à rotina e ajuda que eu tenho para olhar os bebês para eu poder estar aqui produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Então, bora lá começar para a gente não perder tempo? Ó, já peguei meu kitzão, então, obviamente, que o meu já está até aqui explodindo, mas ele vem originalmente com 22 pincéis, hoje, na minha opinião pessoal, gente, é aquele kit profissional que todo mundo pode ter em casa com custo-benefício maravilhoso, tá? Quem tem um kit desse aqui para sua automaquiagem, sinceramente, não precisa de mais nada, a única coisa que vai precisar acrescentar aqui, se gostar do acabamento, vai ser a esponjinha, tá? Ele vem originalmente com 22 pincéis, obviamente, eu tenho muito mais aqui, porque eu trabalho com essa marca, ó, tem até uns avulsos, por exemplo, esses dois, o do kit vem cabo preto, tá? E os pincéis avulsos da marca, eles vêm assim, com a cromado aqui, com a logo e número de pincel, tá? Tantos avulsos quanto o kit, se vocês tiverem interesse, vocês encontram lá no site, na makeupaholic.com.br, ou pode me chamar lá no Instagram, makeupaholic.oficial, se tiver alguma dúvida de complementar o teu kit que tu tens em casa, ou se tu achar, assistindo algum vídeo meu que tu tenha necessidade de adquirir um ou outro pincel, pode me chamar lá no Instagram, tá, gente? Eu adoro ajudar vocês a escolher as makes de vocês, tá? Faço isso com o maior prazer do mundo. Bora lá? Então, vamos começar, tá bom o som aí pra vocês? Estão me ouvindo direitinho? Bom dia, Joyce, bom dia, Lenilda, Ivani, Odailma, Ai, que lindezas! Obrigada, gente, por estarem aí participando, né? Eu avisando assim nos 47, né? Do segundo tempo, que bom que vocês puderam entrar. Bora fazer uma prática comigo, então? Gente, eu vou fazendo a nossa make terapia, hoje sem muita técnica de pele, gente, vou fazer o básico, passo a passo com vocês, mas vamos batendo um papo sobre tons. Deixa eu até pegar, achar minha paleta aqui, peraí, peraí, deixa eu ver, se eu acho ela aqui, que eu deveria ter pego antes, né, mas não deu tempo, porque eu quero, fica mais fácil pra vocês visualizarem, só um pouquinho, ó, deixa eu pegar esse material aqui, que fica fácil pra vocês visualizarem, né? Obviamente, não é, esse aqui que eu peguei é de uso profissional, mas fica fácil pra mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, quando a gente fala de tom, de base, corretivo, tom e subtom, a gente tem que pensar, tá? Isso vale pra tudo na nossa maquiagem, tá, gurias? Essa aqui, por exemplo, é uma paleta profissional que eu utilizo pra atendimento, da Anastasia, quem me segue sabe que eu amo essa marca, é uma marca super profissional importada. Essa é uma paleta de batons, tá? Mas por que que eu gosto de mostrar ela pra vocês? Vocês estão vendo que ela vem aqui com as cores primárias? Azul, amarelo e vermelho, certo? Com esses três tons aqui, gente, a gente constrói qualquer tom de base, tá? E aí, obviamente, vem outros tons pra facilitar a vida. Aqui é batom, tá, gente? Mas segue a mesma linha de pensamento pras outras paletas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Com esses três tons aqui, como essa aqui é de batons, eu construo qualquer tom que eu quiser de batom. Ou eu modifico os tons de batons que eu tenho aqui, tá? O branco me ajuda, o preto me ajuda, facilita a minha vida, mas também podem ser construídas aqui. O branco sempre, né, entra pra clarear, o preto entra pra escurecer, obviamente, né? Mas essas são as três cores primárias que a gente trabalha e constrói sim, tá? Qualquer tom. Por isso que quando eu falo pra vocês, meninas, se vocês têm alguma base em casa que não tá mais ajustando na cor, hoje é cor, tá? Já falei muito pra vocês na espessura, na textura da base, de tu diluir ela quando a base é mate, principalmente pra pele madura. Hoje a gente vai tá falando de cor, de tom e subtom. Tu não precisa jogar teu produto fora, tá? Às vezes ou tu ajusta com outro produtinho mesmo que tu já tem em casa, ou tu consegue comprar um produtinho adjacente que tu vai fazer a misturinha e tu vai continuar aproveitando teu produto até o final, né, gente? Porque a gente sabe que maquiagem não é barato, né? Então sempre que tu tiver este pensamento, que tu pode sim fazer misturinha e tu pode chegar no tom que seja mais adequado pra ti. Assim como aqui tu pode construir um outro tom de batom, né? Facilmente, tá? Isso aqui a gente faz pra tudo na maquiagem, no cabelo. Não sou cabeleireira, mas é a mesma linha de pensamento que se segue pra colorir e descolorir o cabelo, tá? Esse aqui, por exemplo, é um outro produtinho, esse é pente pra rosto e corpo. Eu até comprei ele pra começar a fazer testes com ele, tanto que eu nem abri, ó. Ele tá aqui fechadinho, porque pra eu não utilizar minhas paletas profissionais, né? Comprei esse produtinho aqui, até porque ele vem com outros tons mais claros. Até, de repente, eu faço um Reels pra vocês colorindo o meu rosto. Mas vocês já devem ter visto na internet, que virou uma trend, né? Tu coloria o teu rosto com as cores primárias, obviamente, tu sabendo o que colocar em cada lugar e depois vindo misturando tudo e vai dar o teu tom de pele. Porque é isso, gente, o nosso tom de pele, nosso tom de base, ele sempre vai ter as três cores principais, que são as cores primárias na colorimetria, tá? Então, se tu pensar nisso, tu não precisa entender profissionalmente de colorimetria. Mas se tu seguir essa linha de pensamento, tu sempre vai conseguir se virar com o que tu tens em casa e adaptar, entendeu? Por exemplo, a tua base de inverno não vai dar pro verão, porque vai pegar um sol, né? A pele vai bronzear. Então, tu sabe que o teu tom, ele não só escureceu, como ele esquentou, né? Geralmente, né? A gente tem um fundo mais amarelo, a brasileira, amarelo, avermelhado, dependendo do tom e subtom. Então, tu sabe que se tu esquentar mais o teu tom e acrescentar os pigmentos aos poucos pra escurecer a tua base, tu pode utilizar aquela mesma base que tu usa no inverno pro verão. Coisa que vocês me veem fazendo muito aqui quando eu faço misturinha. Eu pego uma base que tá mais escura, eu pego uma base que tá mais clara, elas têm o fundo da minha pele e eu vou lá, vou fazendo a misturinha e vou achando o meu tom, tá? Basicamente é isso. Aí, pra quem já me segue, obviamente, já conhece as minhas paletas profissionais da Criolã, que eu amo, tá? Isso aqui é vida, são paletas de corretivos cremosos profissionais que tu utiliza tanto pra camuflagem, quanto pra contorno e iluminação, como para base também. Se tu trabalha elas diluídas com silicone, tu trabalha elas principalmente pra pele madura, diluídas, né? Trabalha elas como fundo de pele, o que te ajuda a ajustar as cores, inclusive na pele, tá? Da pessoa, da cliente, na tua própria pele, tu não precisa tirar o que tá embaixo. Basta tu ir acrescentando aquele tom ou subtom que tá faltando na tua pele e ajustar a tua cor, tá, gurias? Se é muito denso isso tudo que eu falei pra vocês, obviamente, que pra automaquiagem é mesmo, né? Que isso é um assunto de maquiadora profissional, mas a ideia aqui é deixar essa ideia pra vocês, que vocês podem sim trabalhar e misturar os produtinhos de vocês, até porque eu tô cansada de falar nos meus canais. Gente, é maquiagem. Se permitam utilizar e trabalhar com a maquiagem de vocês. Ficou ruim? Tira, tira e faz de novo, certo? Ó, essa aqui é uma outra paletinha, essa aqui é mais nova, é o modelo mais recente. Se eu não me engano, é a BP1. Ela já tá apagadinha aqui atrás, tá, gente? Esse modelo, se algum maquiador profissional me segue, maquiador iniciante, eu super recomendo pra quem tá começando na maquiagem profissional, para as peles aqui brasileiras, tá? Mas eu sou da região sul, essa paleta aqui, ela super atende, porque esses tons que vêm nela são bem coringuinhas, tá? Pra trabalhar todos os tons de pele aqui no Brasil. Ela já vem com corretivo, né, pra camuflar espinhas, olheiras, olheiras, boca, fazer boca. Aqui eu faço trabalho contorno, trabalho pele negra, fazendo misturinhas, trabalho sobrancelha, tudo fazendo misturinhas, tá, gente? Ela tem corretivos aqui de fundo rosado, ó, que a gente vai falar hoje, subtom rosado, subtom amarelado. Então, eu consigo fazer as misturinhas e ir trabalhando todos os tipos de pele, tá? Quais tons mais usáveis, Odaíuma? Isso não existe, tá, Odaíuma? Por quê, gente? Quais os tons mais usáveis? Samanta, quais as cores que eu posso comprar pra maquiagem? Dessa paleta, foi o que eu acabei de te falar agora, tudo vai depender da região, tá? Aqui, por exemplo, que me serve mais, que eu vejo utilizar mais, ó, não sei se tu vai conseguir ver até aqui, ó, ó, tu vê aqui a minha paleta que tá mais fundo, tá vendo aqui, ó? É o D11, não precisa nem ver, ó, é o D11, é o D3, é o D4, que eu uso mais, o D5 também, ó, o D1 eu uso muito pra fazer... A iluminação, ou pra fazer a misturinha dos outros tons, o alaranjado ou de fundo rosa, que é o D32, uso muito, tá? D5 também, pra fazer tons medianos de pele mais quente, se usa muito, mas eu tô te falando aqui, na nossa região, eu sou do sul, né? Eu sou de Florianópolis. Aqui nessa região, eu uso muito esses tons, tá? Tudo vai depender da região que tu atende no Brasil, fundo de pele das pessoas, ou fora, né, gente? Por exemplo, eu fui fazer especialização na Criolanda Argentina, em Buenos Aires, tempo bom, e eu atendi, por exemplo, a minha modelo lá, eu pedi uma modelo de pele negra, porque eu queria aprender a trabalhar bem esse produto na pele negra, e eles me arrumaram uma modelo maravilhosa, inclusive, eu acho que ela tá até no meu feed aqui no Instagram, a modelo era aquela negra retinta. Gente, pra mim foi maravilhoso, porque eu tinha ali uma tela maravilhosa, pra eu aprender a trabalhar a despigmentação que existe na pele negra, trabalhar fundos de pele diferente, por exemplo, o contorno aqui do rosto já é mais escuro, na minha modelo era, na pele negra, tem fundo avermelhado aqui, tem fundo acinzentado aqui ao redor da boca, o que faz de uma paleta assim ser muito maravilhosa pra atendimento por causa disso, porque daí tu imagina tu ter que carregar tubos e tubos e tubos de base pra te poder fazer, atender a cliente de acordo com o que ela tem no rosto dela, não, né? Quando não se é um maquiador profissional, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma base só e vai tacar lá na cara da cliente, vai cobrir tudo como se fosse só aquilo ali, não é? A gente tem que trabalhar isso, tá, gente? Por exemplo, aqui no Sul, geralmente, mais no Sul ainda, tem muitas mulheres de fundo rosado na pele, e às vezes tu não tem esse material todo na tua case, tá? E tu tem que ter uma base muito clara de fundo rosado, fundo amarelado, uma base mediana de fundo rosado amarelado, a base escura de fundo rosado, fundo amarelado, fundo quente, fundo frio, pra te poder atender, né, toda a gama de clientelas quando for atendimento. Por quê? Porque isso acontece, tá? Principalmente ali, as mulheres pele negra de fototipo 5 a 6, que nós somos classificadas em 6 fototipos de pele, elas têm essa região aqui, mais escura, né, mais fria, geralmente ao redor dos lábios também, pega bastante, essa região, às vezes, tem a olheira, né, mas essa região aqui, geralmente, de fundo quente, ou fundo amarelado, fundo avermelhado, e aí tu tem que trabalhar os tons de base, por isso que eu digo que tu não precisa tirar nada do rosto, basta tu fazer as misturinhas e ir aplicando nas regiões, conforme a tua necessidade, tá bom? Ó, mas aí eu já entrei num papo de maquiagem profissional, não sei se era isso que vocês queriam, tirei a dúvida de vocês? Bora lá fazer a nossa make. Mas que serve também pro nosso tema de hoje, né, gente, que é achar o tom da base. Geralmente, como se faz isso? Deixa eu passar meu tônico primeiro, né, porque eu já limpei minha pele. Bora lá, tônico maravilhoso, Maria Margarida, toda a linha de Maria Margarida que eu trabalho, vocês encontram no site. Nem tudo está no site, tá, gente, que eu ainda não consegui colocar todos os produtinhos, então, pode me chamar no Insta, que às vezes a gente bate um papo por ali, eu te digo o que eu tenho hoje ali em estoque, tá, se tu precisar. Porque ainda não consegui colocar tudo no site, né, precisa aí de mais tempo aí, de mais espaço, é todo um esquema aí burocrático. Tudo vai depender, tá, Ivani? Sempre vai depender da região que tu trabalha, que aí tu vai ver mais ou menos, é, fundo de pele, né, tom e subtom de pele das tuas clientes, e aí tu vai escolher ali os pans, porque tu pode comprar em pans, tá? Por exemplo, Nacional, gente, que vocês me veem utilizando muito aqui, e que substitui essa paleta, porque ela é uma paleta cara, profissional, né, que pode ser usado também, são esses corretivos cremosos, que vocês me veem utilizando, tanto da Nath Capelo, quanto da Make More, tá? Inclusive, tem vários vídeos meus no canal, eu fazendo pele toda completa com eles, tá? Tem live, tem vídeo gravado, que também servem, faz valer a mesma ideia que eu mostrei ali pra vocês da paleta da Criolan, tá? Também tem vídeo aí já no canal, que eu mostrei da paleta da Maquie, que é em paletinha também, e tu também compra os pans, e vai montando ela de acordo, tu personaliza ela, na verdade, né? Que também é uma ótima opção, pra quem ainda não pode investir numa paleta da Dermacolor, que são produtos, sim, mais caros, tá, gurias? Então, aí, ó, tem várias opções pra vocês. E na automaquiagem, é legal, porque às vezes aí tu compra, um, dois, três corretivinhos desse aqui, e tu pode ir trabalhando tua base, tua base, teu corretivo, ao longo do ano, entendeu? E é um potinho que dura bastante tempo. Tô num cafezinho aqui, tá, gente? Limpei a pele, hidratar a pele, ó, amo minha bruminha, antioxidante, ácido hialurônico, provitaminas, tem um monte de coisa maravilhosa nessa bruma, ela é uma água de beleza multifuncional, com minerais e pantenol, ela ajuda a minimizar os poros, então, assim, ó, se tu não for fazer maquiagem, aquele passo a passo todo de maquiagem, que eu ensino sempre pra vocês, vem só com a bruminha dessa daqui, gente, protetor solar, e o teu BB Cream, ou o teu protetor solar com cor ou sem cor, pelo menos o teu rosto está hidratado, tá? Isso aqui vocês encontram também, na Makeupaholic. Essa é da Makemore, tá? Ela faz a vez de um hidratante em creme, só que ela vem em bruma, o que é ótimo, que tu também, por exemplo, se eu fico muito tempo aqui exposta nessas luzes, gente, isso aqui dá um calorão, e é luz, né, gente? Eu tenho melasma, não é legal isso aqui. Eu sempre passo, quando eu vou ficar muito tempo, meu protetor solar, e durante o tempo que eu fico exposta, eu fico jogando essa bruminha aqui pra ir reidratando o meu rosto, tá? Muito legal pra vocês terem, até pra levar ali na bolsa. Dei uma hidratada, mas mesmo assim, eu deixo a bruminha aqui absorver um pouquinho, que eu gosto de vir comer o hidratante. Aí tem vários, que eu já mostrei em vários vídeos, eu venho mostrando, venho trocando, mostrando pra vocês, tá? Ó, deixa a bruminha sentar. Gente, como é que se escolhe o tom da base, Samanta? Quando é pela internet, eu oriento vocês a procurar o site, se eu não me engano, é Findation. Eu já mostrei numa outra live pra vocês, tá? Se eu não me engano, é Findation, ou Foundation, o site. Que tu vai ali, coloca o nome de alguma base que tu já usa, que dá certo pra ti, uma ou duas marcas de base, o nome da base, e ele vai lá e encontra pra ti, ele traz uma seleção de várias marcas e tons de base, pra ti, que equiparam àquela que tu colocou, que tu selecionou, pra escolher teu tom, tá? Quando tu for comprar na internet, por exemplo, ah, eu tenho uma base da MAC, a Studio Fix, e eu quero comprar uma da Laura Mercier, tu vai lá no site, ele te ajuda. Ou então, no próprio site, onde vocês estão comprando, lá tem a seleção, muitas marcas, se for importada, geralmente, já tem lá um passo a passo pra te ajudar a encontrar teu tom e subtom. Eu faço da mesma forma, tá, gente? Não tem outra maneira quando compra pelo site, né? Quando eu desconheço a base, eu ainda não comprei. A maioria das vezes dá certo, tá? E quando dá errado, eu uso essas técnicas que eu acabei de dizer aqui pra vocês, tá? Quando eu vou na loja, Samanta, vou dar o exemplo aqui da marca, gente, mas não é obrigatória, porque é uma marca que eu acho que é mais fácil pra todo mundo visualizar, que é a loja da MAC, né? Também já mostrei aqui em outro vídeo. Deixa eu pegar aqui. Se eu achar, né, a minha base não tá aqui, eu andei gravando com ela, acho que eu guardei ela lá no meu armário. As bases da MAC, geralmente, elas já são classificadas em fundo quente e fundo frio. Então, bora lá. Como é que eu acho a minha base, Samanta? Primeiro de tudo, qual é o teu tipo de tom? É claro, médio e escuro, tá? Tom de pele é isso. Eu tenho um tom claro, eu tenho um tom médio, eu tenho um tom escuro. Aí nós somos classificadas em seis fototipos. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Quem tiver no YouTube vai conseguir ver. Ó, fototipo. Desde a claríssima, que é aquela ruivinha ruivinha de fundo de pele rosado, geralmente de cabelo vermelho com sardinhas. Ó, deixa eu abrir uma imagem aqui pra vocês. Quem tiver no YouTube e nas outras mídias, consegue ver. Ai, a minha câmera ficou bem em cima. Aqui, gente, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui essa imagem? gente, ó. Isso aqui são seis fototipos que a gente é classificado, tá? Desde a claríssima de fundo rosado, que é o fundo avermelhado, né, de pele. E que é o fundo frio, a loira, a morena clara, que é onde eu entro, que o meu fototipo é três, a morena média. Aí vocês veem que assim, ó, vem do claríssimo do fundo rosado, que é o que que é o rosado, gente? É o vermelho misturado com o branco. Lembra? Lá das cores primárias, tá? Vou falar delas, azul, amarelo e vermelho. Vermelho misturado com o branco. Mais branco que vermelho, fica rosadinho. Aí, então, vem lá do fundo frio, rosadinho, tá? Vai subindo, vou acrescentando o amarelo e o azul. Ó, passa pra loira, clarinha, passa pra morena, clara, passa pra morena média, vai aumentando o tom de amarelo, de vermelho, de azul, vocês conseguem ver aqui, vai pra morena escura e chega na, vai pra negra já, e chega na negra, preta, pele preta, retinta, que aí ela tem mais, mais pigmento azul do que o vermelho e o amarelo, tá? E aí nós temos também classificação de negra de fundo azul, de fundo frio e o negro de fundo quente, que tem mais vermelho na composição. Também tem, tá, gurias? Deixa eu voltar aqui pra vocês. Então, nós somos classificados nesses seis fototipos. Claro, médio e escuro, qual é o teu tom? Primeiro de tudo, aí tu vai chegar lá na loja e tu vai falar, ó, eu tenho, eu quero uma base clara com um fundo tal, fundo quente, fundo frio, amarelado ou rosado. Como é que eu acho isso, Samanta? Gente, é fácil, tá? Quando tu vai pra o sol, tu vai pra praia, tu te expõe ao sol, tu pega um bronze, tu fica queimada ou tu fica bronzeada? Se geralmente tu fica queimada, avermelhada, fica um camarão, tu tem o fundo frio, tá? Se tu pega um bronze fácil, tu tens um fundo quente, o que que isso quer dizer? Que tu tens um fundo amarelado. Na MAC, seriam as bases C, que é de fundo amarelado. O fundo rosado, seria a Warm, o W, que é de fundo rosado. Na MAC, tá? Então sempre que tu for lá procurar por uma base, é assim. Aí eles tem várias linhas, que aí tem linha mate, tem linha fluida, tem linha ali no meio do caminho, né? Que ela não é nem tão mate, nem tão fluida, tem linha hidratante, aí tem vários tipos de acabamento de base, que aí é outra coisa que tu tens que prestar atenção. Qual tipo do acabamento da base que tu gosta? Tu gosta da base mate? Tu gosta da base fluida? Tu gosta da base hidratante? Tu gosta da base HD? Aí é o tipo da base, a textura que ela vai ficar no teu rosto, tá? Mas pra escolher o tom e o subtom, tu tens que atentar pra isso. Se eu pego sol, eu fico bronzeada, eu pego bronze, ou eu pego sol, eu fico um camarão. Se eu fico um camarão, meu subtom de pele é rosado, é frio, tá? Outra maneira de ver isso, as veias, gente. Se tu tem mais veia azul, arrocheada, tu tem um fundo frio. Se tu tens as tuas veias predominam mais esverdeadas, a minha predomina mais o esverdeado. Eu tenho fundo quente, mas eu também enxergo um pouquinho azulado na minha, tá? Mas é mais esverdeado. Quando isso acontece? Isso acontece quando a gente pega pele neutra, tá? Eu consigo adaptar, me adaptar, tanto pra base de fundo amarelado, quanto pra base de fundo rosado. Muitas vezes eu faço até misturinha, faço mais amarelado aqui assim, mais rosado aqui assim, que geralmente a gente é, tem esse fundo mais rosado, tá? Aí a pele de fundo neutro. Mas a grande maioria tende a cair pra um lado ou pra outro. Oi, Mila, bom dia! Oi, Ivanita, fica bronze, então teu fundo é quente, tá? Então se tu tiver as veias predominantemente esverdeadas, teu fundo é quente, tá? Se tu for comprar lá na MAC, é a base de fundo C. Se as veias for de fundo azulado, arrocheado, teu fundo é frio. Aí se tu for comprar lá, se baseando, tá gente? Eu tô dando exemplo. Que fica mais fácil pra vocês se basearem. Na MAC é o W. Tudo bom, lindona? Tudo bem? E lá vocês também encontram as bases de fundo neutro, tá? Até pouco tempo não tinha, hoje tem. Então hoje se eu for lá e quiser facilitar a minha vida, eu vou lá e testo uma base de fundo neutro em mim e vai dar super certo em mim, tá? Mas não é pra todo mundo. É bom vocês atentarem a isso. Outra forma de ver, ah, eu posso ver pelo fototipo, né? Onde eu me encaixo, eu posso ver pelas minhas veias, eu posso ver pelo meu bronze no verão, como é que eu me queimo no verão, eu posso ver pelos meus acessórios, gente. Isso também serve pro cabelo, tá? Serve pra maquiagem, serve pra roupa, serve pro cabelo, serve pros acessórios. Como que tu te gosta mais no espelho? Quando tu coloca os acessórios dourados ou quando tu coloca os acessórios prata, prateados? O que que tu acha que destaca que orna melhor em ti? Se for o dourado, muito provavelmente tu tem um fundo quente de pele, vai ornar melhor. Foi o que eu falei na live de ontem, anteontem, né? Pra te escolher o teu tom de marrom. Por que que o marrom é básico na maquiagem pro maquiador? Ele geralmente, ele começa com marrom. Porque nós temos os marrons de fundo quente, os marrons de fundo frio. E de acordo com a proposta que tu vai fazer na tua maquiagem, se tu quer esornar mais com a tua pele ou com a pele da tua cliente, ou se tu quiser dar o destaque, dar um contraste maior na pele, na tua ou da cliente, tu vai escolher o fundo do marrom. Que tem marrom de fundo quente, que eu fiz a minha maquiagem dos olhos resistentes, e tem marrom do fundo frio, tá? Então tudo isso se pensa na hora de compor o teu look. também pra tua roupa, também pros teus acessórios, também na hora de pintar o teu cabelo, de descolorir o teu cabelo. Eu não adianta querer descolorir o meu cabelo pra ele ficar aquele loiríssimo, que ele não vai ficar, tá? Ele não vai clarear pra esse tom. O meu cabelo sempre vai puxar pra um fundo dourado das minhas luzes. E é o dourado que vai ornar melhor comigo, porque eu tenho um fundo quente, um fundo de pele que predomina no amarelo. Tá entendível, gente? Vocês estão entendendo? Então, ó a roupa, gente, outro jeito de ver. Como que tu fica melhor? Olha só, quantas formas eu já mostrei pra vocês. A roupa, por exemplo, eu tô aqui hoje com uma blusa avermelhada, né? Meio vermelho, meio coral. Essa cor cai muito bem em mim, porque é uma cor que tá puxando aqui pro fundo quente, tá? Por exemplo, se eu tivesse com um rosinha, um rosinha daquele clarinho de fundo de pele fria, ele já... Eu gosto também, tá? Eu tô com a calça rosa aqui. Mas essa cor destaca mais em mim. Se eu botar um vermelho, se eu botar um laranja, se eu puxar sempre pras cores do sol, lembra assim, o que é fundo quente? Pensa no sol. Sol, verão, calor, as cores que ornam com o sol. Um alaranjado, um avermelhado, um vermelho, um coral, vai destacar em mim, tá? O contrário pra pele de fundo frio. Tu vai colocar um azul, um rosa, puxando pro frio, tá, gente? Com fundo azulado na composição. Um verde, puxando pro frio. Orna com fundo de pele frio. Isso serve também pra te compor teu look e as tuas roupas. Tá? Então, basicamente, é isso. Aí, como é que eu vou escolher o tom da base, gente? Deixa eu pegar aqui. Ó, agora eu achei. Achei essa aqui da maca que eu queria mostrar pra vocês. Ó, por exemplo, essa daqui, que vocês me vêm usando muito, que eu amo essa base. Mas, pra pele madura, eu faço misturinhas com ela. essa aqui tá no fundo frio. Ela é uma... Não, ela tá no fundo quente. Ela é uma C. Ó, hidratação, que eu até tava esquecendo, né? Make More. Esse aqui é o Balance com fundinho douradinho. Super recomendo pra vocês. Esse hidratante aqui, ele se adapta a todos os tipos de pele, gente. Adoro ele. Ele segue aquela mesma linha ali da água de beleza. Ele também já ajuda a minimizar os poros. Então, tu pode sim pular espaço da maquiagem. Se tu não tiver os poros muito dilatados, pode pular. Ou se não, tu aplica só um primer pra poros na região que tu precisa, tá? Ó, adoro esse hidratante. Ele super funciona em todos os tipos de pele. Ele deixa um glowzinho na pele. Cês tão vendo? Dá de ver ali, dá, né? Ó, ele dá uma luminância. Cês tão vendo? Adoro ele. Cês encontram no site, tá, gurias? Maravilhoso. Esse aqui é novidade. Eu acho que até tá chegando uma versão dele nova, que ontem o distribuidor me mandou uma foto, já tô aqui me coçando. então vocês tratam de comprar os produtinhos pra eu poder repor estoque e trazer novidades pra vocês, porque tá chegando novidades, gente. Tá? Esse hidratante eu super recomendo. Bora lá, vamos testar, ó. NC. Essa aqui é uma NC 40, gente. No verão, se eu pegar um bronzezão, ela dá pra mim, tá? Agora eu tenho que fazer misturinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Cês tão vendo que ela fica escura pro meu tom de pele? Ó, como que tu acha teu tom de base? Tu sempre tenta fazer isso aqui, ó, do rosto pro pescoço. Por quê? Principalmente no verão. No verão, o corpo tá mais escuro que o rosto, né? Porque a gente espera que vocês usem protetor solar. E aí o nosso corpo sempre vai tá mais queimado, né? Principalmente no verão. Ah, tu vai escurecer, o ponto de chegar ao tom do teu corpo? Não, porque aí vai ficar estranho. Geralmente a gente pega um bronzezão, né? E fica com o corpo bem mais escuro que o rosto. O que que tu vai fazer? Vai te fazer um degradê. Tu vai comprar uma base que orne, que ela também não precisa tá tão escura como teu rosto, teu corpo no verão, mas também que ela tem um tom já mais alto que tu possa vir fazendo um degradê. No inverno, aí fica fácil porque vai tá tudo mais ou menos no mesmo tom. Ó, essa base aqui, ela tem o meu fundo de pele. Ela é NC, é uma base de fundo quente, vocês conseguem ver que ela é uma base amarelada, né? Só que ela está mais escura que o meu tom de pele. Ela tá no meu subtom, só que ela tá mais escura que o meu tom, tá? Deixa eu pegar outras aqui. Vamos ver aqui, essa aqui eu acho que é a 200 da Make More. Make More vocês encontram no site, tá? Base HD, gente, base maravilhosa, ela é mais hidratante, vocês me veem usando muito ela, quem me segue. Eu faço misturinha dela com essa daqui da MAC, inclusive eu vou fazer hoje aqui, vou mostrar pra vocês, ó. também tem fundo amarelado, vocês conseguem ver aqui? Só que o tom dela tá muito claro pra mim. Deixa eu ver. Não tô conseguindo enxergar a cor da base, gente, vocês me perdoem, mas eu acho que essa aqui é a 120 ou a 130, tá? Aí o que que eu faço geralmente? Eu vou fazendo misturinha até chegar, ornar no meu tom, tá? Deixa eu ver uma outra aqui. O problema é que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu não tô conseguindo ver o tom da base. Ó. Ah, essa aqui eu acho que é a 200, só pela cor dela aqui, ó. Essa daqui é a que se aproxima mais ao meu tom hoje, tá? Então é, essa aqui é a 200 da Make More, ó, fundo amarelado, vocês conseguem ver? Como eu tô em frente às câmeras, eu também tenho que fazer uma maquiagem que suba um pouquinho o meu tom, tá? Porque senão ela aparece aí pra vocês que tá muito, muito claro, muito esbranquiçado. Tem isso também, tá? Então eu vou na 200, porque pra vocês, depois que ela ornar no meu rosto e eu fizer a maquiagem toda, ela vai ficar o meu tom, tá? Mas eu posso misturar ela com a 120 ou a 130, que é essa daqui, pra chegar no meu tom ideal hoje. Como que eu acho o meu tom ideal, então, Samanta? Tu vai achar o teu tom ideal no momento que tu passar a base ou fizer a misturinha e ela sumir, desaparecer na tua pele, tá? A hora que isso acontecer, tu achou o teu tom. No caso aqui, eu posso fazer misturinha, tanto dessa com essa, tanto dessa com essa, qualquer um, aliás, eu faço a misturinha com qualquer uma delas, tá, gente? Mas tu vai ter em casa uma base ou que ela vai tá assim, que ela é tua cor do inverno, ou ela vai tá assim que é tua cor do verão. Ou tu compra uma base, uma outra base num tom mais claro, mais escuro, ou tu compra um corretivo num tom mais claro, mais escuro, tá? Que também dá certo e tu faz a misturinha e chega no teu tom. Beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É, aplicação, gente, é gosto pessoal, tá? Eu, pra pele madura, eu super recomendo. Bom dia, Lígia, tudo bom? Kelly, Reg, Vani, desculpa, às vezes eu fico aqui falando, falando, falando e não vejo vocês entrando, tá? Sejam muito bem-vindas. Pele madura, gente, eu super recomendo esse tipo de pincel aqui, tá? Esse aqui deixa sempre um acabamento mais leve, ó. Vou até misturar aqui pra vocês verem. Vocês vão ver aqui, ó, a colorimetria acontecendo aqui ao vivo, ó. Quando eu falo que dá certo. Sabe por que vai dar certo? Porque eu tenho aqui um médio, um do meu tom e um claro. E aí eu misturando essas três vai chegar num tom que eu consigo usar, ó. viram? Vocês estão vendo a base no meu rosto? Por isso que eu falo, gente, não tenham medo de fazer misturinha, tá? Dá super certo. O que que poderia ter acontecido aqui ter ficado ainda mais escuro? Aí eu venho aqui, boto um pinguinho da mais clara e misturo, ou ter ficado mais claro e eu venho aqui, põe um pinguinho da mais escura e misturo. O meu fundo é esse, amarelado, e eu vou chegar no meu tom. É fácil, gente, tá? Ó, ele é ótimo pra pele madura, tá? Tanto pra aplicar skincare, vocês já me viram nos meus vídeos aplicando skincare com ele, tanto pra aplicar base, porque daí ele fica com um acabamento mais leve, tá? Vocês estão vendo aqui. Vou fazer agora do outro lado aqui um pedacinho com kabuki, que eu também amo fazer aplicação de kabuki, só que um kabuki ele tem as cerdas mais densas, né? Topo reto, ele vai deixar a tua base, a tua aplicação mais alta, mais pesada, tá? Vou fazer até uma misturinha aqui também das bases que eu usei, ó, vou pegar a da MAC, que aí ela é uma base mate, ela tem uma aplicação mais pesada e vou misturar aqui um pouquinho com a da Make More, que é uma base hidratante, tá? Vou misturar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo, gente, que não precisa ter medo pra misturar? Olha aqui, olha aqui, gente, como dá certo. Ó, vocês conseguem ver que a aplicação com o kabuki, ela fica um pouquinho mais alta, mesmo, mesmo eu misturando a base hidratante, tá? Porque, por causa das cerdas, tá? Só por causa disso, ó, as cerdas são mais densas, ele dá uma cobertura maior. Quando ele tem dual fiber, dual cerdas, elas têm níveis de altura diferente e tipo de cerdas diferente, então ele deixa uma aplicação bem mais leve, tá vendo? tem nisso também, tá? Aí é gosto pessoal de cada uma de vocês, tá? Então é isso, meninas, pra te acertar o teu tom da base, tu vai fazer isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Sempre, tá? Quando tu for comprar o teu tom. E não tenha medo de fazer misturinhas, ó, eu vou fazendo a misturinha no olho aqui, ó, e eu vou vendo como é que vai se comportando aqui no meu rosto. e conforme for dando resultado, eu vou corrigindo, tá? Cabuque é maravilhoso, né, Regia? Eu também. Ó, esse é o do kit da Dye Makeup de 22 pincéis, esse também é, mas ele também tem avulso, tá? Dye Makeup, vocês encontram ali no site, no Makeupaholic, tá? Tanto, as marcas que eu mais amo, gente, nacionais, estão ali no site, tá? Tem pra todos os gostos e preços e bolsos. Dye Makeup Ico, eu comparo essas marcas de pincéis às marcas, os pincéis da MAC, que pra mim, pessoalmente, são os melhores pincéis do mundo, só que eles são caríssimos, tá? Eu tenho, eu tenho na minha case profissional vários pincéis que eu tenho há anos que eu coleciono, só que, não só coleciono, né, como também uso a trabalho, e eu tenho há anos, são pincéis que carregam há anos e duram anos, é só tu saber cuidar. Só que são pincéis caríssimos, por exemplo, uma case dessa aqui de 22 pincéis, dois ou três pincéis da MAC, dependendo do que eu escolher, vai dar o preço dessa case com 22, tá? São profissionais, Dye Makeup é uma marca profissional, e assim, poxa, são 22 pincéis, né, te atendem super bem. Pra auto maquiagem, meu Deus, então é um sonho de consumo, né, se eles são sonho de consumo até pra maquiador, e aí eu vou trabalhando aqui, ó, minha base, e a ideia pro corretivo, gurias, é a mesma coisa. Qual é a finalidade que tu queres com teu corretivo? Primeiro de tudo, qual o tipo de acabamento que tu gostas? Tu gosta do acabamento líquido, tu gosta do acabamento cremoso, tu gosta de mais cobertura, tu gosta de menos cobertura, primeira coisa que tu tem que pensar, tá? O clima da onde tu vive, porque o clima também influencia na nossa pele, brasileira gosta muito de pele mate por causa disso, porque a gente mora num país tropical, onde geralmente é muito quente, escorre a pele da gente, a gente tem a pele oleosa, por isso que a brasileira gosta muito de base mate, tá? Mas tem quem prefira também a hidratante, e tu também pode trabalhar a tua base hidratante pra ela ficar, é, fica mais bonita na pele madura, né, gente? Porque ela vai craquelar ao longo do dia, e tu pode trabalhar a durabilidade dela com produtinhos que vão aumentar a durabilidade dela, que eu já ensinei vocês na live da pele resistente, tanto da pele resistente como dos olhos resistentes, gente, pode aí olhar que são as lives dessa semana quem ainda não assistiu, tá? Ó, espalha pro teu pescoço, porque tem que integrar com a cor do teu colo, gente, se tu for sair num evento e fazer um decotão, geralmente a gente desce também pra ir desmanchando e integrando no colo, porque também quando a gente sai pra fazer numa festa, numa coisa assim, a gente também ilumina essa região, né? Então tu integra a tua maquiagem, e quando tu dilui a base, tu faz misturinha, te dá a oportunidade de fazer uma segunda camada também, tá? Se tu quiser uma cobertura um pouco maior, por exemplo, ó, eu misturei, então ela me deu uma cobertura mais leve. Se hoje eu quiser a minha cobertura mais alta, mais pesada, posso fazer. Vou fazer mais uma misturinha aqui e vou vir com uma segunda camada. Então tu pode ir trabalhando do jeito que tu for, pro evento que for, ou pra vontade que tu tiver, o teu mood do dia, tá? É isso que eu falo, gente, se permitam com a maquiagem de vocês, se permitam experimentar o que que funciona pra vocês, porque às vezes o que funciona na minha pele não vai funcionar na tua. Por quê? Por causa do clima onde eu moro, por causa do meu tipo de pele, por causa dos cuidados que eu tenho com a minha skin care, por causa do, da, da aplicação que eu fiz, o tipo de pincel que eu fiz, tudo isso modifica, tá? Por isso que eu falo que, é, eu trago todo esse conteúdo pra vocês, gente, nos canais, mas a maquiagem não é ctrl-c, ctrl-v, tá? Quando eu falo pra vocês experimentem é por causa disso. O que eu ensino aqui pra vocês eu tento passar o máximo de informação, mas só a maneira que eu faço aqui e tu for replicar na tua casa não vai ficar igual, por quê? Às vezes tu pode ter até a mesma base, tu pode ter o mesmo pincel, mas tu não tem a minha mão, tu não sabe a força que eu tô aplicando, tu não sabe, é, fazer às vezes o movimento que eu tô fazendo, o resultado vai ficar diferente, tá? Então testem na auto maquiagem, tudo vocês têm que testar, como é que vocês gostam em vocês, primeiro de tudo, gosto pessoal de vocês, e depois ir acertando, ir ajustando, ir aprendendo, né, e ir melhorando, porque maquiagem, gente, é prática, tá? Ninguém nasce sabendo, ninguém. Eu estou aprendendo até hoje, né, porque vocês quem me acompanha aí sabe que eu sou a louca dos cursos online, que é o que me permite hoje, né? Infelizmente, não tenho mais como viajar pra Buenos Aires e fazer especialização na Criolã, não hoje, mas se Deus quiser, ano que vem vai dar, se Deus quiser. Ano que vem, gente, eu tô preparando, tô preparando uma surpresa pra vocês, que eu fico aqui numa ponta da língua, doida pra contar, mas eu vou fazer com a graça do Senhor uma especialização ano que vem. Olha, olha que ninguém me segura. Numa das marcas das empresas profissionais que eu mais amo nesse mundo, tá? Me segue aí, me segue aí que vem coisa babadeira, vem coisa babadeira por aí. Oi, já deu, se Deus quiser, com a graça do Senhor. Quero trazer muita coisa pra vocês, muita coisa nova. Gente, eu particularmente, eu amo essa misturinha que eu fiz aqui, tá? Porque eu amo essa base. Só que aí pra mim ela já começa a craquelar se eu ficar muitas horas, principalmente onde a gente tem mais ruguinha, né? Mais expressão. Como eu misturei ela com a Make More, que é uma base HD, né? Maravilhosa, que eu já contei aqui pra vocês dela vários, vários, vários vídeos. Gente, olha o acabamento que dá nessa pele. Ela não tá de alta cobertura, eu consigo ainda ver o fundinho do meu melasma, mas fica uma pele natural. ela fica natural, ela fica viçosa. Se eu quiser agora fazer uma cobertura com um corretivo cremoso aqui e aumentar a pigmentação ou assim, ah, eu quero mais cobertura nessa região que ficou ainda muito leve, eu posso fazer, porque a pele tá leve, tá? Isso que é legal vocês também se permitirem fazer a misturinha, tá? Vou fazer aqui, ó, com vocês. Vou pegar aqui um diluidor, ó, peguei o que tá na mão aqui, blindagem da Florenza, tá? Ele ajuda a diluir a maquiagem e a função principal dele é durabilidade, beleza? Deixa eu pegar outro tom aqui. O Vanilla eu gosto de fazer pra fazer a minha iluminação e já iluminar e clarear abaixo dos meus olhos. Se eu quiser fazer do meu tom de pele, daí eu vou no creme brulê, tá? Pra mim, tem vários tons, tá, gente? Vocês encontram todos ali na Makeup A Holly, que tem alguns tons desse corretivo. Eu amo esse corretivo, gente. Ele é lá mousse porque ele parece uma sobremesa mesmo, tá? Tu pode até trabalhar ele sem diluir se tu quiser, com uma cobertura até mais alta, tá? Ó. Peguei aqui o meu mini kabuki da Maria Margarida, que é o E10. Também adoro ele pra fazer isso aqui. Ele é muito prático, ó. Quem assistiu o meu vídeo dos olhos resistentes já sabe porque que eu venho com corretivo na pálpebra, né? É o primeiro passo pra te aumentar a durabilidade e a pigmentação da tua sombra. É tu fazer uma caminha cremosa, tá? Ó. batidinhas arrastando de leve, tá? Não é com força pra te não tirar o que tá embaixo. Pras meninas mais clarinhas que eu, aí vai no chantilly nesse aqui, tá? Ou pra fazer um cut crease pra ficar bem destacado no olho, que aí ele tem aquele fundo bem clarinho, né? Quase branco. Ai, gurias, fui falar pra vocês do meu projetinho pro ano que vem e agora tô aqui. Tô aqui, a cabecinha aqui trabalhando, pensando nele. Ai, que delícia, gente do céu. Mas não posso, não posso ficar pensando porque eu sou ansiosa. A pessoa já é ansiosa por natureza. Aí que ela passa mal. bora lá, bora trabalhar. Trabalhar pra fazer acontecer, né, gurias? Ai, ansiedade por ansiedade já basta que eu tô pra nossa semana do workshop. Tá todo mundo inscrita, gente? Hã? Tô aqui passando mal, sabe o que que eu tenho que fazer? hoje não, né? Porque eu ainda tô estruturando ele pra semana que vem, né? Porque tem muito detalhezinho. Mas eu tenho que parar de ficar olhando pros meus vídeos com olhos críticos que eu tenho, né? Porque aí toda hora eu quero gravar mais alguma coisa pra mudar pra acrescentar pra vocês. Eu, gente, para com isso, mulher. Nome de Jesus, Deus, tá feito. Agora só organiza. Ai, a Ariana é bicho triste, né, gente? Se vocês são assim também, eu sou a Ariana, eu sou uma tristeza, sério. As pessoas acham que eu sou braba, né? Que eu sou exigente, mas eu sou assim comigo. Primeiro lugar comigo. Ó, fiz aqui a parte do meu... Cadê minha esponjinha? Tá aqui. a parte do meu corretivo já iluminando. Pego uma bruminha. Essa aqui da Make More é a Glow. Ela é linda. Além de ela ajudar a fixar, ela também ajuda a reidratar, tá? Eu sempre umedeço as minhas esponjinhas. Opa! Dei um banho em vocês. Com o fix, tá? E aí venho ali dando batidinhas só pra sentar. Eu fiz uma leve coberturinha só pra fazer uma iluminação. aqui nos meus olhos. Isso é ótimo, principalmente quando a gente dorme mal, né, gente? Que é o meu caso até hoje. É, a gente dá uma cobertur... Opa! Dá uma coberturinha pra dar uma... uma iluminada, né? Nessa região. Ainda mais eu que tenho um olhinho pequeno. Se eu tô cansada, então meu olho some. Engraçado, né? O meu rosto entrega muito. Se eu tô cansada. Ó. E aí tu vem aqui e já dá um up, gente. A maquiagem, ela é um poder na nossa vida. Mulheres que não entenderam isso ainda. Pelo amor de Deus, eu tô aqui gritando pra vocês. Maquiem-se, se permitam, tá? Vocês não precisam fazer todo esse passo a passo que eu faço aqui. Só o fato de tu sentar na frente do teu espelho e tirar um momentinho pra te cuidar. Que seja só a tua skincare e o teu protetor solar com cor e uma máscara de cílio e um batonzinho, tu já se cuidou. Tu já tá se olhando no espelho com carinho e tu já se olhou no espelho fazendo o que for e tu vai acabar se sentindo mais bonita e aquilo ali vai te dar uma endorfina porque no meu caso, gente, me dá endorfina igual como se eu tivesse feito exercício físico, tá? Que é o hormônio da satisfação, do prazer, da alegria. Eu me olho no espelho quando quer ver? Quando eu faço uma maquiagem montada. Eu me olho no espelho assim, depois que eu terminei assim, garota! Tá show! Me dá uma endorfina uma coisa tão boa! Ai, é tão bom a gente se cuidar, gente! Esse é o meu papel, eu acho que é o papel da maquiagem na minha vida, sabe? É levar pra vocês essa coisa maravilhosa assim, ó, que me move, que mexe comigo, que eu gostaria muito que eu conseguisse passar isso pra vocês. Principalmente pra aquelas mulheres que volta e meio recebam um relato, ah, mas isso ainda é mais pra mim, eu já não tenho mais idade, ah, eu fico em casa, pra que que eu vou fazer maquiagem? Gente, aí que a gente tem que se cuidar, ó, principalmente aí que a gente tem que se cuidar, porque a vaidade, ela é fundamental na vida da mulher, tá? Fundamental. Ela tira a gente da depressão. Se vocês assistirem o meu workshop, eu vou contar um pouquinho da minha história lá pra vocês e isso faz parte da minha história com a maquiagem, tá? Até vou parar por aqui porque eu tô falando demais. O vídeo aqui hoje é achatom de base. Olha só que graça, gente. Que delícia, ó, aí vem com teu blushzinho, vou pegar até um cremozinho que eu tô muito na vibe dos cremosos, ó, esse aqui também é um triozinho da Nath Capelo que ele pode ser utilizado. Olha como isso aqui é prático pro teu dia, ó. Vou pin... Ah, Samanta, meu produto cremoso secou. Ó, pinga ali a blindagem nele, ó. Ele volta e ainda vai aumentar até a durabilidade. Olha aqui. Olha a pigmentação, gente. Tá vendo? Eu tô aqui no blush cremoso, ó. Ele serve pra boca também. Olha que produto prático. Ai, eu não tenho ferramenta, ó. Tem sim, ó. Ai, eu não gosto pro meu dia a dia, é muito passo a passo, não precisa, ó. Tu pode vir com teu protetor solar com cor, faz a tua skin care, passa o teu hidratante, teu protetor solar com cor, um produtinho assim, ó. Tá vendo aqui que eu tô fazendo? Tô indo nele, tá? Ó. Tu não precisa ter desculpa pra não se cuidar e não se ver mais bonitinha no espelho, se tu gosta, se tu se sente bem assim, obviamente. Te permita brincar com a tua maquiagem, gente. Te permita experimentar produtos de formas diferentes. Te permita, por favor, tá? Quebrem essas objeções. Ah, não é pra mim, não tenho mais idade pra isso, eu não sei fazer. Sabe uma objeção muito grande que também eu escuto de vocês? Ah, eu não sei fazer, eu não tenho habilidade. Gente, habilidade pra tudo nessa vida a gente constrói, a não ser aquelas pessoas que são, que recebem um dom divino de Deus e já nascem com aquele dom maravilhoso, né? Que não é o meu caso aqui. Tudo a gente se constrói, tudo, tudo a gente pratica, a gente estuda, a gente aprende, a gente se dedica, tudo que a gente quer almejar na nossa vida, a gente constrói um caminho pra isso, tá? No meu caso, vocês vão saber lá no workshop como é que a maquiagem começou na minha vida. e o papel importantíssimo de transformação que ela teve em mim, na minha vida, pra me resgatar e assim, na vida de tantas outras mulheres, tá? Que a gente vê aí por aí e como ela é importante pra resgatar as mulheres, ó, no dedo, tá? Vou pegar aqui outro produtinho cremoso, Nat Jelly, iluminador corporal e de rosto. Pode ser usado no corpo, pode ser usado no rosto, ó, pode ser usado só eles. Se tu já tiver a pele seca, gente, é que eu ainda tenho a pele misto-oleosa e eu preciso vir selando depois no pó, tá? Mas se tu tiver a pele seca, tu pode usar esses produtinhos cremosos e não precisa selar, tá? Porque ele vai fixar aqui no teu rosto. gente, eu tô fazendo aqui pro dia, tá? Ó, já vou utilizar ele aqui na minha pálpebra pra fazer aqui um iluminado na minha pálpebra móvel. Isso pra mim é ótimo porque o meu olho é pequenininho. Lembrando que se tu tiver já muita marcação aqui, não passa, tá? Aí vem aqui, em cima da bochechinha só, ó. Fiz questão hoje de vir fazer aqui com o dedo pra mostrar pra vocês que não tem desculpa, não. Ó. Na automaquiagem, né, gente? Obviamente, né? O da Ilma, eu vou ficar velhinha maquiada, quem quiser que fale. Isso aí, o da Ilma. Muito bem. O rosto é de quem, gente? O corpo é de quem? Quem é que tem que gostar ou desgostar? Hã? Ah, eu posso me arrumar pra eu ficar gatinha pro meu marido? Claro que eu posso. Mas antes de ficar gatinha pro meu marido, eu fico gatinha pra mim. Né? E o meu marido que me ame do jeito que eu quiser estar naquele momento. Porque se ele não me amar, o problema é só dele. não é mesmo, gente? A gente que tem que se amar. Primeiro lugar, a gente tem que se amar. Ó. Eu gosto de clarear aqui, tá, gente? Isso aqui aumenta o volume da boca. Mas se tu não gostar, não precisa, tá? Aqui eu gosto também. Pra quem tem ossinho orbital aqui assim, gente, ó. Daí não clareia, tá? Aí a gente descurece com contorno pra disfarçar. que tudo que a gente ilumina, a gente projeta, né? Vai pra frente. A unha. Olha a unha batendo lá em cima onde não é pra bater. Gente, olha, me perdoe essas unhas assim, tá? Hoje é tarde que eu vou conseguir ir lá arrumar. Eu tô há 15 dias tentando ir lá arrumar minhas unhas e não consigo. Gente do céu, que loucura, né? Mamães aí de bebês me entenderão. Ainda mais nessa semana nessa loucura que foi de live todo dia, praticamente. Ó. Tá vendo? Agora, gurias, se eu tivesse a minha pele seca, era só fazer o meu contorninho, máscara de cílios, a minha sobrancelha e tô pronta. Mas como a minha pele transfere, vou vir até com o finalizador hoje pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é aquele branquinho finalzinho de maquiagem. Se tu não tiver spray, tu pode utilizar só ele, tá? Ele dá um efeitinho blur e ele segura a tua maquiagem, gurias, e segura mesmo. Deixa eu passar o contorno primeiro. Vou pegar aqui. Não achei, eu ia usar o 02 com vocês, mas deixa eu pegar então uma outra palhetinha qualquer aqui, ó, essa aqui, por exemplo, da Eudora, que é uma palhetinha de trio. Vou fazer um contorninho porque eu gosto até no meu dia a dia, tá? Ó, dou uma misturadinha nos tons aqui e venho fazendo um contorninho. Se tu não quiseres pro teu dia a dia, também não precisa, tá, gurias? mas eu faço porque eu gosto. A minha marcação é sempre na diagonal, eu tenho um rosto hexagonal e eu gosto dessa marcação, mas ela deixa a gente mais empoderada, tá? Se tu gosta de uma marcação mais suave, tu traz ela mais nessa direção aqui assim, não tão inclinada, tá? Tudo que a gente faz inclinado, tudo que a gente usa de retas e marcações no rosto, de acordo com o visagismo, né? Deixa a nossa expressão mais forte, sabe? Se tu quer passar essa imagem de força, de empoderamento, faz a tua maquiagem toda mais nas linhas retas, assim. ou porque tu gosta mesmo de se ver assim, tá? Que é o meu caso, eu prefiro assim. Tô montando uma aula bônus pras minhas alunas lá do meu curso pra falar um pouquinho do visagismo, pra ter uma noção, né? De entrada, né? na automaquiagem, sobre o que que é, sobre o que que fala o visagismo, como tu podes mudar o teu olhar na hora de se maquiar, quando tu tem um pouquinho de conhecimento, né? Do visagismo, dos contornos, das formas, da impressão que se passa de acordo com o tipo de maquiagem que tu faz, como tu pode utilizar isso como tua aliada, por exemplo, que tipo de maquiagem que eu faço pro meu rosto, pra eu ir pra uma entrevista de emprego que eu quero me sentir mais empoderada, por exemplo. O visagismo te ajuda muito nisso. Gente, tô passando aqui bem assim, bem dia a dia mesmo, tá? sem muita, sem muita técnica aqui de pegar pincel, trocar pincel e piririparará. Gostou do glow, amiga? É porque eu ainda não selei, mas é o iluminador jelly da Nath Capello, esse é o gold. Lindo, né? Olha, fica um visto lindo na pele, né? Eu utilizei ele essa semana também na pele resistente, na pele blindada. Aqui até tem um pozinho, gente, que eu até posso vir daí selar com ele, mas eu falei pra vocês que eu ia utilizar o finalizador, ó. aí volta ali com a tua esponjinha, tira toda a marcação pra não ficar craquelado no teu rosto, não ficar marcado, não ficar vincado, aqui eu já passei iluminador, depois eu vou vincelando também, tá? Primeiro vamos fazer aqui a parte de baixo, olha pra cima, tira toda a marcação, todo lugar que vinca, ó, marcou, volta lá, corrige, corrige onde marcou, porque depois que selar, selou, aí acabou, tá? grudou o pó, aí não tem o que fazer, gente, aí só tirando e fazendo de novo. Ó, vou pegar um pincel grandão, esse é do kit, de 22 da Dai, ó, toco lá no pozinho, dou batidinha assim pra tirar o excesso, tá? E o olho eu não vou passar, tá? Porque o olho eu ainda vou vir selando com a sombrinha. Eu quero fazer ali um contorninho no meu olho pra criar um côncavo. ele vai selar, ele vai segurar essa make no meu rosto e depois se eu quiser sair de máscara, gurias, posso sair, tá? Hum, até no batom, tá? depois pode botar máscara e sair com esse pó que se tu selar direitinho não transfere. Ok? Vou fazer o que? Deixa eu dar uma seladinha aqui nesse olho. Vamos pegar um pincelzão de esfumar grandão, ó, pegar um aqui bem grandão. Venho ali e tiro a marcação porque ainda tá cremoso, né? Pego a mesma paletinha, gente, ó, que eu fiz aqui o contorninho, ó, e vou selando o meu olho, ó. Nunca usou naticapelo, Ká? Experimenta, guria. tem alguns produtinhos lá no site. Todos eles são maravilhosos, tá? Eu uso muito. O delineador líquido dela pra fazer o acabamento do cílio, o lápis em gel, o lápis super preto, eu comparo ele aos lápis da Urban Decay, aquele 24-7 que eu amo, tá? ele é tão cremoso, ele é tão cremoso, tão gel quanto aquele lápis importado da Urban Decay. Maravilhoso. Se vocês acompanhar meus vídeos aí, tu já vai me ver usando ele de fundo de sombra, esfumar, esfumar delineado, eu uso muito. A bruma dela, a bruma de coco, esses corretivos cremosos, então, Lamousse, eu acho que eu uso praticamente todo vídeo, toda make. Eu amo, tá? Pode, pode experimentar, que tu vai adorar. Eu já tenho vídeo aí no canal até da pele completa, utilizando os corretivos dela, o Lamousse. Gente, mãozinha bem leve, tá vendo que eu tô pegando o tonzinho do meio aqui de bronze? Só pra fazer aqui um fundinho leve no meu olho. Isso aqui é o que eu faço no meu dia a dia, tá? Se quiser intensificar aqui, tu volta com pó. Mas não precisa. Ó, vou pegar aqui o F45, que eu amo pra aplicar blush, esse aqui é o Radiant Peach, da Nath Capelo, que eu amo ele. Pra mim, ele é a versão, é a versão brasileira nacional de custo-benefício maravilhoso pra comparar com aquele da Nars, que vocês já devem ter visto o meu vídeo aí da Nars, o Orgasme, que eu amo esse blush da Nars. Olha só, vê se ele não é parecido. Ai, que lindo. Ai, eu amo um brilho. Olá, bom dia. Menininhas de pele madura, caprichem aqui, ó, carinha de metida, ó, pra fazer volume na bochecha, tá? Quem tiver o rosto muito redondo, que não gostar do volume da bochecha, aí traz aqui só na lateral, tá bom? Eu gosto de fazer assim, ó. Lindo, né? Amo esse blush. Lindo, lindo, lindo. O que mais aqui, gurias? Ó, sobrancelha, vou dar um tapinha na sobrancelha, ó, brown box, nat capelo, amo também. Inclusive, eu acho que eu tenho que sentar ali e ver pra fazer pedido, porque eu fico mostrando essas maravilhosidades pra vocês, e algumas delas já acabou no estoque. Porque é muito bom, o 175 Dye Makeup, vocês também encontram aí no site, eu adoro esses produtinhos assim, gente, ó, porque eu misturo e eu faço a minha sobrancelha na cor que eu quiser. Tem dia que eu gosto dela mais clara, tem dia que eu gosto dela mais escura, e aí eu vou trabalhando as sombras, ó, vou fazendo misturinha, e vou trabalhando as sombras, e faço o fundinho da minha sobrancelha do jeito que eu quiser. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. O bate-papo aqui hoje foi sobre encontrar o teu tom e subtom pra comprar tua base. Vou deixar salvo pra vocês, tá, gurias? Aí o que que eu peço pra vocês em troca? Que vocês compartilhem, que vocês curtam e comentem, que vão lá se inscrever no meu canal no YouTube, que compartilhem pras amigas, convidem as amigas pra se inscrever no meu canal do YouTube também, tá? Assim vocês me ajudam a crescer o canal. Quando vocês comentam e quando vocês compartilham, né, se inscrevem, o YouTube, principalmente, o algoritmo entende, né, que é vídeo de qualidade, e ele entrega daí pra mais pessoas, aí assim mais mulheres vão estar recebendo esse conteúdo. Todo mundo se ajuda, né? Vocês me ajudam a crescer o canal e ajudam outras mulheres estarem também recebendo esse conteúdo. E aprendendo, e praticando, e elevando a autoestima, e cuidando, fazendo o seu cuidadinho, né? Cuidando da sua vaidade. Todo mundo ganha. A gente tem que se ajudar. Né? Nesse mundo aí danado que a gente tá vivendo, essa loucura toda da vida. Com tanta gente aí sem vergonha nesse mundo. O papel da mulher no nosso papel até hoje já não é fácil, né, gente? Não é fácil. A vida da mulher não é fácil. Principalmente ainda quando a gente pega aí uns escrotos pelo caminho. Né? Ai, hoje, gente, hoje é o dia da Maria da Penha. Vocês sabiam disso? Eu fiz um post lá nos meus stories. É hoje. Depois compartilhem. Porque, olha, vocês conhecem a história dessa mulher, gente? da Maria da Penha. Ela não só foi vítima de feminicídio do parceiro dela, como ela ficou numa cadeira de rodas e ele não foi julgado, não foi preso. E ele, novamente, tentou matar ela quando ela voltou pra casa do hospital. Ela voltou pra casa, gente, do hospital numa cadeira de rodas sem andar. e ele tentou eletrocutar eletrocutar ela também no banheiro. Ou seja, ele tentou duas vezes tirar a vida da mulher. É esse mundo que a gente vive, gente, hoje. E não foi um bandido que veio da rua, não. Era um bandido que vivia do lado dela. Era um inimigo que dormia do lado dela. Eu, infelizmente, também vivi com um assim por muitos anos. Não fez isso, exatamente isso, comigo. Mas fez muitas coisas também muito, muito, muito sujas, muito tristes, que eu me arrependo muito até hoje de não ter denunciado quando eu pude. Porque a gente, às vezes, quando sofre de abuso emocional, principalmente, né, porque o abuso físico ele é o último do estágio, né, tem uma escala de abusos que nós mulheres sofremos. E quando a gente muito tempo sofre abusão emocional, muitas vezes a gente não está nem percebendo, nem entendendo que a gente está sendo abusada. Muitas vezes, né? Infelizmente, eu tive que sofrer muitos anos. Meus filhos sofreram junto comigo até entender que aquilo era um crime e era um abuso, né? Sem contar o resto de todos os abusos que existem que as mulheres sofrem, né, gente? Todo dia, diariamente. Então, a gente tem que se ajudar, sim. Tudo que eu puder fazer do meu conhecimento, do meu alcance que eu puder entregar para as mulheres, para elas se sentirem bem, para elas se sentirem belas, se sentirem bonitas, se sentirem acolhidas e não se sentirem só. Esse é o jeito que eu consigo e eu espero estar podendo fazer isso bem e quando eu peço para vocês compartilharem, o motivo maior é esse, entregar para as mulheres, entregar para a mulher se ver, se estar apta, praticar, fazer, se ver bonita, né? Esses dias eu vi um relato que eu faço parte, né, gente, de um grupo maravilhoso. Eu vi um relato, não sei nem se foi dentro do grupo, que a menina falou assim, era uma menina jovem, ela tinha 18 anos quando aconteceu, ela contando a história, né, que foi o primeiro namorado dela e ela estava ansiosa para fazer 18 anos para poder sair, para poder ir nos lugares que ela não podia ir porque os pais não deixavam, porque os pais eram bem caretas, assim, no sentido de que se é proibido para menor de 18, então tu não vai, né? Só vai quando tu tiver 18. e ela contando que ela, né, lembrando da ansiedade dela de fazer 18 para poder ter essa liberdade, né, de ir nos lugares, de sair, de dançar, disso, daquilo. E o namoradinho dela da época falava para ela, isso não é comportamento de moça direita, isso não é comportamento, ah, querer ir para a noite, querer ir para a balada, querer isso, querer aquilo, isso é comportamento de puta. Gente, me perdoa, tá? Mas ela falou exatamente assim, essas palavras. Eu fiquei horrorizada com aquilo. E eu fiquei mais horrorizada ainda quando ela falou, gente, ele falava aquilo num contexto que não soava para mim como soa hoje. Uma agressão. Porque se eu escuto hoje um homem falar isso, isso é uma agressão, né? Vou correr com ele na hora. E naquele momento, na minha ingenuidade, naquele contexto, no contexto que as mulheres viviam naquele tempo, na forma que ele contextualizava, aquilo não soava como uma agressão. Pensa, gente, uma menina nos seus 18 anos, primeiro namorado, graças a Deus, ela logo correu com ele, né? E teve suporte, teve uma vida que ela pôde enxergar que aquilo era um abuso. mas muitas mulheres não têm, né? Não têm. E às vezes não tem nem 18, tem 30, tem 40, como foi o meu caso, né? E é muito triste, principalmente quando a gente não tem suporte. E é muito importante para as mulheres, gente, desculpa eu estar trazendo esse tema aqui porque vem, né? As coisas vêm, tocam no meu coração e eu preciso falar, eu sou assim. É muito importante para as mulheres terem suporte, nem que seja através da internet, do meio da internet, tá? E o meu trabalho aqui, neste meio, fazendo esse conteúdo que eu entrego para vocês, é uma maneira, sim, de ajudar mulheres saírem de depressão, de ajudar mulheres se verem com outro olhar para o espelho, se verem com carinho de uma forma diferente, que não seja apenas aprender técnicas de maquiagem, mas que seja tirar aquele momento para si, sentar na frente do espelho e se cuidar, tá? Esse é o meu papel e é a minha mensagem quando eu venho aqui trazer isso para vocês. Obviamente, eu amo isso aqui, eu amo o que eu faço, eu trabalho com isso, eu trabalho com produto, porque eu amo, eu amo trabalhar com a maquiagem, é um universo que me fascina, né? Eu dou aula, eu dou curso, eu tenho curso online, obviamente, mas o que me move vir aqui, alimentar esse canal, alimentar as mídias, principalmente, é isso, é trazer essa mensagem para as mulheres e servir até de um caminho, né? Se de alguma forma eu puder ajudar de alguma maneira, inclusive até para isso que eu estou comentando aqui, gente, só me procurar, me manda DM, me manda inbox que o que eu puder ajudar estiver dentro do meu conhecimento, faço questão, tá? Porque as mulheres têm que se ajudar, sim, tá? A gente não veio ao mundo para ser abusada, a gente não veio ao mundo para ser um ser inferior, a gente não veio ao mundo para estar abaixo de ninguém, né? Nós temos o nosso lugar no mundo e ele é digno e ele foi nos dado por Deus e é só ele, é o único, o único e absoluto que pode nos dar, nos tirar, né? E é quem a gente deve alguma coisa. Gente, vou passar aqui uma máscarazinha, tá? Para ficar bonitinha. Essa daqui que eu peguei, eu não sei nem se tem ainda, tá? Essa é uma waterproof da MAC, mas lá no meu site vocês encontram a da Nath Capelo, também maravilhosa, que eu já usei aqui nos vídeos, nas lives com vocês, só peguei aqui uma hoje diferente também, né? Para não ficar só mostrando os meus produtos, ó, essa máscara aqui, ela é a prova d'água também, tá? Ela também é ótima para fazer a pele e os olhos resistentes que eu ensinei vocês, no uso profissional, também ela é ótima porque ela é a prova d'água, né? Se a cliente lacrimeja, se a cliente chora, vai chorar, ela é ótima para isso porque ela segura. Ó. Gente, vocês estão ouvindo? Sorry, porque o meu marido tá atônito ali na rua e eu também, com o que eu acabei de ouvir. Vocês ouviram aqui? ouviram aqui? Que um dos meus bebês saiu do berço sozinho, acabou de sair do berço sozinho, socorro. Deu até palpitação agora. Gente, esse dia chegou, o dia que eles conseguem fugir do berço, socorro. Ai, coisa boa, né? Para melhorar, melhorar o assunto, bora lá. Ai, meu Deus, um ano e oito meses eles estão, gurias. Um ano e oito meses. Tô ouvindo ali o pai deles falando com ele. Guri, como é que tu saiu do berço? Socorro. Jesus. Ó. Se tu não quiser usar embaixo, também não é obrigatório, tá, gurias? A gente passa para destacar o olhar, né? Porque é cabelo, né? Tem pelinho. E aí tu destaca. Mas para o teu dia a dia, assim também, pode até passar menos, né? Só para não ficar sem também. Eu gosto, tá? Mas também não é obrigatório. Nada da maquiagem é obrigatório, meninas. Vocês adaptem a maquiagem, tudo que eu mostro aqui para vocês, vocês adaptem para o gosto pessoal de vocês, para o que vocês têm em casa. Ó. Eu gosto de destacar até porque meu olho é pequeno também, né? e segura porque meu olho também lacrimeja, tá? Aí, para finalizar aqui, se tu quiser também, pode vir com um iluminadorzinho em pó. Deixa eu pegar... Ah, gente, olha só, esse aqui é o Master Blaster da beleza. Trabalho com ele, tá? Vocês encontram no site, gente, um iluminador baratinho, tá? Esse aqui é o Show Gold da... Show Glow da Florenza. Cara, ele tem uma potência que ele é tão lindo, ele é... Olha, eu ouso dizer que ele é mais bonito que muitos iluminadores importados que eu tenho aqui, gente, sério, olha só, eu vou pegar ele na mão leve, tá? Sei nem o que eu passei com esse pincel aqui. Vou pegar ele na mão leve porque o bicho é potente. Tá? Eu só dei um toquezinho ali, tá? Só pra não carregar demais aqui porque a proposta aqui é uma make beauty. Sabe o que é make beauty? Essa make aqui é uma make natural que tu acaba com uma maquiagem bem natural, ó. Na mãozinha bem levinha, olha só, gente. Se eu caprichar nele, olha, tem vídeo meu no canal aí, com ele pra fazer aquelas fotos de efeito, sabe? Onde estoura, faz o estourinho do iluminador, vem com o iluminador com uma partícula menor e depois vem com ele pra fazer o estourinho. Ele é lindo, tá? Ó. Eu tô bem comedida aqui. Gente do céu, agora tô até curiosa pra ver por onde que esse guri desceu do berço. Aí vamos começar agora a passar dentro de um berço de um pro outro, né? porque são dois. Vamos fazer um complô. Ai, que engraçado. Ai, gostoso, né? Coisa gostosa. Criança é vida. Criança é vida. Ó. E é isso aí, meus amores. Olha só essa maravilhosidade aqui. Recomendo vocês até, se vocês gostam, tá? Ele é muito maravilhoso. É um iluminador bem baratinho. Gente, isso aqui dura a vida. Vocês viram o tiquinho que eu peguei pra passar aqui? Dura a vida, tá? Super recomendo pra vocês. Se quiser passar um batonzinho, pode passar. Se não quiser, pode ficar assim só com ele ou se quiser vem, passa um brilhinho, passa um gloss, tá? É opção. Vou pegar aqui um glossinho da Make More. Esse aqui é o Gold. Vocês encontram no site aí também. Os batons da Make More são super fixadores. Dá pra maquiar os batons também. Mate. Eles têm tecnologia hidramate. Eles não ressecam na boca. aí se tu passar um gloss, daí não dá de botar máscara, né, guris? Pra ficar em casa, ok. Ó, gracinha, viu? Ó, e fica assim, ó. Desapeguem das colinhas, tá? Que hoje eu não vou colar cílio, não. Deixa o meu cílio respirar um pouquinho. Mas, obviamente, se eu botar um cílio aqui também, já vira uma outra meio que fica, na minha opinião, pessoal, fica até muito mais bonita, porque sim, destaca o nosso olhar. Ainda mais eu que tenho o olho pequenininho, tá? Mas hoje eu vou deixar assim, porque eu tô vindo aí numa sequência na semana inteirinha, aí botando cílio, tirando cílio, botando cílio, tirando cílio. Hoje eu deixo ele respirar. Gostaram? Foi claro, foi esclarecedor pra vocês como escolher o tom de base, tom de corretivo, tom de tudo, como escolher, achar o seu tom e subtom, ficou claro? Comentem pra mim, por favor, tá? Aqui no YouTube, nas mídias, o que que vocês acharam, o que que foi mais esclarecedor pra vocês, o que que eu consegui ajudar vocês pra automaquiagem, é importante pra mim saber, tá? Comentem embaixo pra mim, se inscrevam aí no canal, no YouTube, se já estiverem inscritas, compartilhem esses vídeos pras amigas, vamos atingir aí, gente, o maior número de mulheres possíveis, vamos levar esse autocuidado, essas mensagens, né, de apoio e de autoestima e autocuidado pras mulheres, que esse é o meu papel aqui, tá? Quando eu trago esses conteúdos pra vocês, é engrandecer e transbordar na vida de vocês, o bem que a maquiagem faz pra mim, já fez muito na minha vida e na semana que vem eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês no meu workshop, tá? Começa segunda-feira a oito horas, vou trabalhar nele agora o resto do final de semana pra ele vir redondinho pra vocês na semana que vem, tá? Que tem muito conteúdo bom, tem depoimento, outras mulheres lindas também que já estão se permitindo mais com a maquiagem, tá muito legal, tá bom? Muito, muito obrigada por quem participou, tá? Um beijinho, se eu conseguir vir em live amanhã, quem tiver lá no grupo, importante, se tu não se inscreveu ainda, o link tá na minha bio do Instagram, Samanta Catóia Makeup, tu vai entrar lá pra se inscrever, vai entrar no grupo VIP do WhatsApp, que é onde eu consigo avisar vocês de tudo e assim, ó, de pronto, gente, eu vou entrar na live, eu boto lá no grupo, tá? Vou gravar, vou subir vídeo, subir o vídeo novo pro canal, eu boto tudo lá no grupo, então é importante vocês estarem lá dentro, tá bom? Assim como o link, também vai ser tudo enviado por lá, tá? Te inscreve que tá aí, Samanta Catóia Makeup, o link tá aí na bio, tu vai tá dentro do workshop, vai entrar no grupo e vai receber tudo que eu postar, daqui pra frente, tá bom? Vai tá lá. Muito obrigada, se eu entrar em live amanhã, eu aviso lá vocês. Tchau, tchau! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!